E o assunto agora na Agricultura BR é milho. E vamos falar um pouco de mercado também, como é que o produtor está pensando a sua área de produção. Os preços do milho são muito pressionados no momento, isso porque os valores estão mais fracos, os produtores ficam desinteressados de venda no mercado, enquanto que os compradores, na maior parte do tempo, mais abastecidos, também dificilmente oferecem valores melhores. Travamento de negócio fica um pouco mais complicado e raro. Para falar a respeito deste assunto e também em torno do que pode acontecer na segunda safra brasileira de milho, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, com o Daniel Rosa, ele que é o assessor técnico da Abramilha e participa do programa conosco. Daniel, é um prazer conversar contigo e eu começo perguntando para você sobre esse momento das negociações do mercado do milho. Nós temos um cenário no qual os valores cederam, continuam pressionados e muitos produtores estão dizendo que não tem coberto os seus custos de produção que tiveram no momento de trabalhar o cereal. Como é que vocês estão avaliando este momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde para quem já almoçou, né? Tem bom dia para quem ainda está para almoçar. Fazendo um gancho aqui com o produtor Ivanildo comentou ali, que ele, apesar do Brasil estar com esse cenário ruim para a produção de milho, você tem os Estados Unidos com aumento aí próximo a 40 milhões de toneladas, a Argentina voltando a produzir, aí ao mesmo tempo o preço cai e a janela ideal para a segunda safra também está bem apertada. Então assim, a comercialização está mais lenta e Mato Grosso, por exemplo, está ali em torno de 15% de venda futura. Então o produtor ainda está bem receoso. Tem a questão climática também, né? Que a gente teve um ano, o início de ano de El Ninho e agora estão anunciando a chegada da Laninha. Então a gente fica sem saber, o produtor fica sem saber como que vai ser a condição climática para ele plantar a segunda safra. Ao mesmo tempo que a receita está caindo, os custos estão aumentando, vocês comentaram aí agora sobre a questão do diesel que aumentou de custo e apesar dos fertilizantes terem uma pequena redução, o preço não tem acompanhado. Então é um cenário complicado e a gente conversa mais um pouquinho. Daniel, quando nós falamos do produtor de milho, a gente fala de certo modo produtor de soja. Na boa parte do país, quem produz soja, isso no centro-sul brasileiro e até outros estados mais acima, na fronteira agrícola do Mato Piba, Cealba, produz soja em primeira safra, produz milho em segunda safra. Então a gente está falando de um produtor que tem os seus dois principais produtos, neste momento, muito pressionados de preço, inclusive com um risco de endividamento um pouco mais elevado. Quando a gente coloca esse cenário para este produtor, que vai vivendo uma... que para cultivar, para semear, ele teve uma alta nos seus custos de produção. Como é que essa alta de custo de produção, frente a um cenário que vai mostrando, pelo menos nos números oficiais, uma oferta maior de soja, de milho, ao mesmo tempo, e preços que não param de recuar, como é que ele vai reagindo a um momento como esse, principalmente no planejamento da sua área de cultivo, agora para quem vai fazer a segunda safra? É, ali vai ser o momento de colocar na planilha de custos e fazer as contas. Por isso que não seria uma surpresa uma redução ainda maior da produção de segunda safra. E, claro, como você comentou, o produtor, 70% do milho produzido no Brasil vem da segunda safra, em sequência da soja, então são basicamente os mesmos produtores. E a gente já tem visto cálculos, inclusive foi comentado no estudo da CNA, que eu, como consultor da Câmara de Milho do Ministério da Agricultura, acompanhei a discussão, não está fechando a conta. O produtor vai ter um desafio climático, um preço ruim e, ao mesmo tempo, uma elevação de custo. Mas, como a gente sabe, o negócio dele, o ganha-pão dele é a lavoura, então vai ter produtor arriscando mesmo assim, vai continuar plantando porque precisa pagar as contas. O que vai determinar é qual vai ser o grau de investimento, qual vai ser a tecnologia que ele vai usar. E a tendência é que eles optem por uma tecnologia menor, um investimento menor, a menos que a gente tenha boas notícias climáticas. Mas isso aí a gente só vai saber, tem... Mato Grosso está um pouco mais avançado, está com 20% do milho plantado, mas a gente só vai saber com certeza como é que vai ser o clima daqui a 30 dias. Daniel, neste momento que a colheita da soja já começou em todo o Brasil, está no começo ainda, mas ela já começou, o que significa que as áreas semeadas com milho, elas começam a ser trabalhadas. Então, eu te pergunto o seguinte, neste momento ainda há como alterar o pacote tecnológico a ser empregado para o milho, os investimentos a serem investidos na cultura do milho? Dá tempo, se alguém definir por implementar mais, conseguir esses recursos para trabalhar a sua lavoura de milho? Infelizmente, ali já está com a corda no pescoço. Muitos já fizeram a compra de sementes, de fertilizantes, mas quem puder ainda e quiser optar, de acordo com o seu planejamento, reduzir esse investimento, pode ser uma solução. Agora, levou um prejuízo com a soja e vai entrar com milho, podendo levar prejuízo também. Então, o ideal, e é o que tanto a câmara de soja, quanto a câmara de milho, a própria CNA sugere, é uma expansão, uma extensão do pagamento das parcelas do crédito em pelo menos 180 dias, para o produtor arrumar a casa dele e, assim, evitar um crescimento acentuado do endividamento entre os produtores. Daniel, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, ela apresentou um cenário, um pacote de propostas, seis propostas, foi entregue ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Essas propostas são o suficiente para lidar com esse problema que já está implantado, mas que pode ficar muito maior, amplificado no decorrer desta segunda safra brasileira e também no período de vendas de soja? Na questão emergencial, a gente acaba não tendo muito o que fazer, além de prorrogar prazo de pagamento, o que não pode ocorrer de forma alguma é retirar esse produtor de dentro do sistema financeiro para que ele continue tendo acesso a crédito, para que não vire uma dívida impagável e depois ele não possa plantar para poder pagar, então você acaba criando uma bola de neve e esse produtor acaba tendo que desistir. E a verdade é porque a gente já possui alguns problemas estruturais antigos no Brasil que são apontados por esse estudo e que é bastante discutido há muitos anos, por exemplo, a questão do seguro rural. Se tivéssemos um seguro rural efetivo, esse problema não seria tão grande. Então, a questão da regulamentação do fundo catástrofe, que está desde 2010 em discussão, é um fundo em que vai ser composto por orçamento público, privado, ele poderia estar aí servindo para abastecer esses produtores, aliviar um pouco do prejuízo. A questão da armazenagem nas propriedades, o produtor poderia estar segurando essa soja para vender ao preço melhor. Então, assim, infelizmente, olha que chegou o momento de crise, a gente não tinha feito o dever de casa de anos e agora tem que sair nas medidas emergenciais. Então, eu acho bastante produtivo o estudo da CNA e a gente faz o que dá com o que tem, e eu acredito que pode sim trazer alguns benefícios.